Ei, meu! Ei, Nupito! Tudo bem por aí? Quais são as boas novas, hein? Ah, só as de salvação. Não entendeu nada, né, Edu? Não! Tiuli já está chegando! Nosso programa já começou! Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Tiuli, Tiuli, nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tiuli, Tiuli, brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal E já começou mesmo! Olha nós aqui, Travê! Sejam bem-vindos, amiguinhos! Bonecos, quais são as boas novas? As de salvação! É, foi o que a Mel respondeu, isso pra mim, quando eu perguntei Levou pra você! Duma, do que você está falando? Ah! Agora que caiu a ficha, estou entendendo As melhores boas novas, tá certo, Mel, são as de salvação! Ah, agora que você pode explicar isso aí? É, mas Edu! Posso explicar, mas calma! O programa só está comissão! Vamos adorar ao meu criador! Música maestro! Um, dois, três palavrinhas! Eu sou alegre, porque estás alegre! Eu sou alegre, conta-me por quê! Eu sou alegre, porque estás alegre, por isso eu quero já saber! Estou alegre, porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê! Eu sou alegre, porque estás alegre, por isso eu quero já saber! Música maestro! Cristo um dia me salvou e também me transformou Por isso eu alegre estou Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim Cristo um dia me salvou e também me transformou Por isso eu alegre estou O reino de Deus é justiça, paz e alegria Muita alegria Eu sou alegre Porque estás alegre Estou alegre Conta-me por quê Eu sou alegre Porque estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim Vamos para o povo Cristo um dia me salvou e também me transformou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim PAM, 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 PAM Cristo um dia me salvou e também me transformou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Por isso eu vejo alegre Saúl! Acesse mais vídeos em nosso canal youtube.com.br Três palavrinhas Júlio, eu perguntei pra Mel quais eram as boas novas as novidades e eu só não entendi o que ela respondeu Ai, Abel, isso é uma peça rara ou melhor, um camelo raro Como assim? Explica pra ele, Júlio Você tá esquecidinho, Abdu Porque nós já falamos muito dessa expressão aqui na nossa vila Boas novas Esqueceu? Ah, agora sim É que eu queria saber quais eram as novidades Ah Me expressei mal É que a palavra evangelho, Abdu Significa boas novas Ou vice-versa, né? São as boas novas de que Jesus Cristo morreu pelos pecados de todas as pessoas E que foi sepultado E ressuscitou o terceiro dia Está lá em 1 Coríntios 15, 13 e 4 É, então Isso tudo Sabe o que nos causa, amiguinhos? É, todos nós cometemos erro Sabia? O que a gente chama de pecado A Bíblia diz que todos são pecadores E os pecadores merecem morrer Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 As boas notícias são que Deus abriu um caminho Para que as pessoas ficassem livres do castigo que mereciam Que era a morte Verdade E ele fez isso mediante seu filho O Senhor Jesus Cristo Isso mesmo Jesus morreu pelos nossos pecados Mas Espere que nós temos muitas boas novas para contar Legal Quem sou eu? A criançada já está chegando Ele sabe que vai começar esse nosso quadro Nossa brincadeira E aí eu e você Nós vamos Olha, a criançada já chegou E aí, turminha? Preparados para brincarmos de quem sou eu? Vamos lá, Tuco? Vamos brincar? Ah, Tiuli Hoje você não vai me levar a mal, não? Mas eu não vou brincar, tá? Ué, mas peraí Todo dia você brinca comigo O que está acontecendo? Algum problema? Ah, é porque eu prefiro manter minha fama de vencedor Não estou entendendo, não Como é isso? Como? Por que essa fama? Ah, isso mesmo Vai que eu perca Aí vão me confundir com alguém que sempre está perdendo E eu não quero isso, não Hum, tá certo isso, crianças Ó, Tuco, às vezes a gente ganha Às vezes a gente perde Mas isso que é o legal da brincadeira, ué É isso mesmo? Claro Ué, então vamos brincar Já mudou rapidinho, né? Pequenininho, você já brincou com a gente de quem sou eu? É muito fácil, a gente vai explicar rapidinho Vamos lá Ah, Tiuli é facinho, facinho mesmo Tiuli vai girar essa roleta E daí o número que cair Será o número do envelope contendo a dica Para tentarmos descobrir Qual que é o personagem bíblico de hoje Tá certinho Vamos lá, você está preparado, pequenininho? Pode pedir ajuda aí de casa, tá bom? Legal a gente aprender juntos Com a dica do personagem de hoje Quem sou eu? Será menino, será menina? É do Antigo Testamento? É do Novo Testamento? A primeira dica Pode ser de cara uma dica fácil Que você já descubra de primeiro E a nossa roleta parou Na dica de número 8 Eu tenho uma aqui bem pertinho Olha qual a nossa câmera Dica número 8 Para o meu pequenininho lá de casa O que será que está escrito dentro dela? Olha, o personagem fala assim para você Quem sou eu? Salvei meu irmãozinho Ainda bebê De morrer Nas mãos dos soldados Ele foi lançado no Rio Nilo Num cesto A prova d'água Fui seguindo o cestinho Que flutuou sob as águas Até chegar nas mãos da princesa do Egito Essa dica é grande, hein? Ixi, que história mais complicada Onde já se viu colocar um bebê Num cesto E lançar no Rio É, mas pensa, Tuco Se essa era a última e única chance De salvar o irmãozinho Ela não só lançou no Rio Mas também, ó Foi seguindo aí o bercinho Para ver o que iria acontecer Mas mostrando a sua preocupação Afinal, é o irmãozinho dela Dica grande Eu não pensei por esse lado Você achou fácil ou difícil? Mas os dias de hoje mudaram, né? Então, ó Não tente fazer isso na sua casa Com o seu irmãozinho, hein? Bem lembrado Tuco, nunca Ó, isso é uma dica Já que você está tocando no assunto Nunca entrar numa praia Numa piscina, né? Num rio Sem a presença de um adulto Mesmo que você já seja aí Um bom nadador É bom ter um responsável por perto É verdade Mas agora Vamos lá Voltar a nossa brincadeira Vamos lá Tio, manda mais uma dica pra gente aí Tio, manda a dica pra você É pra já Tá rodando a nossa roleta E já tá perdendo a força E tá passando pelo nove Passou pelo oito Será que vai chegar no seis? Não chegou Porque a roleta quer te dar A dica de número sete, amiguinho Tem uma pergunta aqui Que é a segunda dica Que você vai receber Sobre o nosso personagem de hoje Quem sou eu? Tá no feminino Sou compositora e profetiza Sempre ajudei meus dois irmãos A cumprir a missão dada por Deus Oba! Dica boa! É menina Já sabemos então que é uma mulher Isso Será que é uma mulher do Antigo Testamento? Pode ser Pode ser Rebeca, Ruth, Raquel, Miriam, Esther Cheio das hipóteses, né? Mas só vale uma resposta, Tuco Assim, assim, falou todas, né? Não vale falar o nome de todas as mulheres da vida Puxa vida, quase acertei Quase, mas eu vou te dar uma dica pra facilitar Eu vou rodar a roleta pela terceira vez, tá legal? Vamos lá, Tio! Roda aí! Roda! 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 Tá parando, Tuco? Passou pelo quatro, pelo cinco, pelo seis, pelo sete, pelo oito Chegou na dica de número nove E eu tenho uma número nove aqui pra você, amiguinho Número nove é a pergunta Ou é melhor, é a dica que o Tio vai dar pra você, tá bom? Posso falar? Terceira dica Quem sou eu? Comandei uma grande festa de adoração a Deus Com tamborins, danças e louvor Depois de ter passado pelo Mar Vermelho Que se abriu diante de nós Ô gente, agora ficou, foi fácil demais Muito fácil Eu já sei, posso falar, Tio? Eu deixo você falar, mas primeiro deixa eu só repetir as dicas Pro nosso pequenininho Concretizar aí a sua ideia e falar junto com a gente, tá bom? Então tá bom Tempo na tela e vamos lá Primeira dica, salvei meu irmãozinho ainda bebê de morrer nas mãos dos soldados Ele foi lançado no rio Milo, num cesto à prova d'água Fui seguindo o cestinho que flutuou sob as águas até chegar nas mãos da princesa do Egito Segunda dica, sou compositora e profetiza Sempre ajudei meus dois irmãos a cumprir missão dada por Deus Terceira e última, comandei uma grande festa de adoração a Deus Com tamborinhos, danças e louvor Depois de ter passado pelo Mar Vermelho Que se abriu diante de nós Quem sou eu? Pode tirar o reloginho Acabou o tempo E aí crianças, sabem a resposta? Vamos deixar o nosso tuco que tá aí esperando Ah, Tio, lhe deixa eu falar Deixa eu que eu tenho certeza Se ouviu Quando eu começo a tremer É porque eu tenho certeza, certeza absoluta Já sei, já sei, já sei, já sei Pode falar então Vamos lá A resposta certa é Miriam Miriam Resposta exata Eba! Iupi! Parabéns! Acertei, acertei! Acertei! Muito bem, e você meu pequenininho de casa? Você acertou? Você foi de cara falando Miriam? É, uma mulher muito alegre, talentosa, muito forte Não é mesmo, Tuco? O que mais você sabe? Ah, Tio, eu gosto muito da história de Miriam Ela foi uma grande mulher de Deus Muito talentosa e estava sempre disposta a fazer a vontade dele É, exatamente É essa personagem que nós falamos hoje aqui no nosso programa Miriam é uma inspiração de louvor a Deus E você, tem levado uma vida de adoração a Deus? É? Pensa nisso Adore Ele em todo o tempo Com a sua voz Com os seus instrumentos Com a sua oração Com a sua vida Com o seu tempo Falando em tempo Ainda tem tempo pra gente aprender mais e se divertir Mais ainda? Olha o que tá pintando por aí Oba! Vamos lá É, amiguinhos Cristo morreu pelos nossos pecados E não pelos pecados dele Porque Jesus nunca fez nada de errado A morte de Jesus não foi um acidente Foi um ato de amor É Cuidadosamente planejado Ele permitiu que homens maus pregassem uma cruz de madeira Jesus derramou seu sangue Para que você pudesse ser perdoado Sem o derramamento de sangue O perdão de pecado seria impossível E lá na cruz Jesus gritou Está consumado Sabe o que ele quis dizer com isso? Fez tudo o que precisava Para que as pessoas fossem perdoadas Então ele morreu Foi sepultado E talvez você, amiguinho, deve estar perguntando assim Como é que um homem morto pode salvar alguém? Ah, essa eu quero saber Não saiam daí Ta-da! 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 Tchau. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Um, dois, três palavrinhas. Mini, mini. Acesse mais vídeos em nosso canal. Youtube.com.br Três palavrinhas. Bem, amiguinhos, Jesus morreu, foi sepultado. Eu acho que os discípulos, os soldados, as pessoas ficavam se perguntando assim, como é que um homem morto pode salvar alguém? Mais uma boa nova! Isso mesmo! E a Bíblia diz assim, e ressuscitou o terceiro dia! A morte de Jesus foi somente a primeira parte do plano de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você não teria a esperança de viver na eternidade com Deus. E ao invés disso, estaria perdido nos seus pecados e longe da eternidade de Deus. E lá no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, os profetas já vinham falando sobre a sua volta, a volta de Jesus, né? Sobre a sua ressurreição. Mas, Tio, me ajuda com uma dúvida aqui. Claro. Como é que podemos ter certeza de que Jesus ressuscitou, hein? Boa pergunta! Provérbios com o Vovô Tito Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo. Vivamos sempre assim. Meus netinhos, bem-vindos! É Tito o meu nome? É, e todo mundo me chama de Vovô Tito. É, Vovô Tito. É, meu nome? Ah, meu nome é Vovô Tito. Isso. É, ô amiguinho, netinho, você tem muitos vizinhos? Hã? Ah, mora num prédio que tem muitas pessoas morando próximo a você? Puxa, isso é bom. Muitas crianças pra você brincar, né? Pra se divertir com você. Você sabia que o livro de Provérbios te ensina a ter um bom relacionamento com seu vizinho? É, né? Vovô Tito sabe. Vovô Tito tem muitos vizinhos complicados também. Vizinhos que ouvem música alta. Vovô, não tá mais pra essas coisas. É, sabe aquele vizinho que passa lá na porta da sua casa, fala a palavra feia, fala um palavrão. É, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 29, que não devemos planejar nenhum mal contra o nosso vizinho. É, não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, não. Ele mora lá do seu lado, né? E ele confia em você, verdade? Às vezes, dá vontade de fazer com ele o mesmo que ele faz com você, não é não? É, eu sei como é. Colocar uma música bem alta também, deixar o lixo todo na porta dele. Mas isso, ó, não é legal. Precisamos ter um comportamento diferente, é. As armas da nossa luta são espirituais. Ao invés de agir, devemos orar pelos nossos vizinhos, pedindo a Deus que converta o coração deles, né? E que sejam salvos. Faça uma experiência. Quando algum vizinho te irritar, ao invés de ficar chateado e pensar coisas ruins, faça uma oração por aquela pessoa. É, olhe por ele. Deus vai ouvir e vai atender. Pense nos outros vizinhos que são legais com você. É, deixa você brincar na casa deles, te tratam com amor e carinho. Ah, então peça a Deus para que todos os seus vizinhos sejam assim. E aí vai ser perfeito. Deus te abençoe, meu neto. Continua aí com o nosso programa. Vovô Tito. É, você perguntou o meu nome? É, Tito. Vovô Tito. Pensou que iríamos esquecer? De jeito nenhum. Faz mais um ano que você nasceu. Significa que é o seu aniversário, né? Que legal! Ah, não. Isso a gente tem que comemorar. Vamos cantar agora sua musiquinha e fazer a maior festa. Parabéns! Parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá tão lindo o nosso programa hoje, né? Estamos mais uma vez aprendendo o tanto que é grande amor de Deus por você, amiguinho. E a gente vai aprender ainda mais. Tá muito legal. Não sai daí não, tá? Palavras novas. Hora de aprender com seu amigo dicionário. Quem escolhe a palavra hoje, hein? Eu ou você? Ah, está bem. Eu escolho. Uma palavra com quatro sílabas e tem um acento agudo. A palavra de hoje é sacrifício. Quer soletrar? S, A, C, R, I, F e com acento agudo C, I, O. Sacrifício. Vamos dividir as sílabas pra que você possa confirmar que ela tem mais de três. Vamos lá? Sacrifício. Bem, a palavra sacrifício significa o ato de sacrificar. É uma privação. Abrir mão de algo em benefício de outra pessoa. Constrangimento. Sofrimento. Viu só? Vários significados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se sacrificou. Deu sua própria vida por causa do pecado de todas as pessoas. Esse foi o maior sacrifício de todos. Bem, aprendemos uma nova palavra. E no próximo encontro, conte comigo, seu amigo dicionário. Até lá. Come, tá na hora de comer. Come tudo, come. Vai? Isso, isso. Ei, amiguinhos, tô dando comida aqui pro meu cavalinho, Romeu. Eu tô aqui agora... Calma, já vou dar, tá bom? Quero agradecer o carinho de vocês, mandando suas cartas com fotos, com desenhos, seus e-mails. E em gratidão eu vou ler. É, nós vamos ler todas as cartinhas aqui no programa. Então, manda a sua. Fica atento que nós vamos te passar o nosso endereço pra você anotar tudo direitinho, tá bom? E você que já escreveu, quem sabe hoje vai ser a sua beijoca. Ei, tá fazendo festa esse cachorrinho pra você, pequenininho. Pra você que mandou sua carta, mandou seu e-mail. Bom demais. Fico feliz em receber todo esse carinho que você tem pelo Tiúlio, por todos os bonecos. O Fluke gosta desse momento, né, Fluke? Legal. E essa beijoca vai... Vamos ver pra quem? O e-mail vem de Carla Eliane Maciel, que provavelmente deve ser a mãe desse pequenininho aqui, ó. Meu nome é Matheus. Tenho dois aninhos. Moro em Itaúna, Minas Gerais. Eu gosto demais do seu programa. Não perco um. Canto todas as músicas e oro junto com você também. Vou mandar uma foto minha pra você me conhecer. Um enorme abraço. É a minha mamãe Carla que escreveu o e-mail. Olha só, Matheus. Obrigado pelo carinho, mamãe Carla. E olha, e o pequeno Matheus, ele não mandou uma foto não. Ele mandou umas 8, 10. E tem algumas aí na telinha pra você ver. Olha só que figurinha esse Matheus. Veja aí. Olha, cheio de pose. Todas elas super alegres, sorridentes, fazendo careta. Que legal, hein, Matheus? Bacana, criativo. Esse artista, hein, mamãe? Investe nele aí. E eu quero abençoar a sua vida orando. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Matheus, da mamãe Carla, de toda a família. Obrigado, Senhor, pelo carinho que ele tem pra com a gente. E assisti todos os dias o programa. E eu tenho certeza que a mensagem, que a tua palavra que é pregada aqui nesse programa, tem entrado aí no coraçãozinho, na vida do Matheus. Isso alegra muito o nosso coração. Te agradeço, Senhor, todo o cuidado da mamãe Carla, de toda a sua família. Queremos abençoar a cada um deles, pedindo aí saúde, prosperidade. Todas as bênçãos que o Senhor tem separado pra essa linda família. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bacana demais. Você ficou animado pra escrever pro Tiuli? Então tá aí, ó. Nosso e-mail, tiuli, arroba tiuli.com.br E você pode mandar sua carta também. Programa Tiuli e os Bonecos. Avenida Professor Magalhães Penido, número 460, bairro São Luís. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o CEP é 31270700. Coloca tudo aí certinho na carta pra ajudar o nosso amigo carteiro. Valeu? Combinado? E tem muito Tiuli aqui ainda pra você. Fica com a gente. Continua. O fato é, Abdu, que Jesus voltou a viver. Mas como você pode ter tanta certeza? Conta pra ele, Lupita. A Bíblia nos dá essa certeza, não é, Tiuli? Pedro ouviu. E o restante dos discípulos também. Isso não foi alucinação. E até vez 500 pessoas o viram ao mesmo término. E durante os 40 dias entre a sua ressurreição e a subida aos céus, o Senhor apareceu várias vezes a muitos dos seus seguidores, Abdu. Mas, Tiuli, eu não sei. Eu não acho que essas sejam boas novas, viu? O quê? Como assim? Eu acho que são ótimas novas. Ah, que surda. Esse cabelinho, não esqueçam, amiguinhos, das boas novas. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, tá vivo e ele ama você. Ah, nos encontramos no próximo programa. Tchau, até lá, pequenininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.